Boa tarde. Boa tarde, então, hoje nós temos o prazer de receber aqui a cenógrafa e diretora de arte Daniela Medeiros, uma das vencedoras do Oscar, que acabou de acontecer agora, dia 25 de abril, e nem todo mundo sabe que tinha uma brasileira ganhando o Oscar ali. E, na verdade, uma brasileira que vem fazendo filmes da maior importância, grandes filmes de grandes orçamentos, blockbusters, na verdade, ela tem tido um trabalho expressivo e é daqui. Do Brasil, uma formação em arquitetura, uma formação em design. Ela fez uma formação no Brasil, uma formação fora do Brasil e, com isso, construiu e vem construindo essa carreira super bem sucedida, assim, em Los Angeles, onde ela mora. Eu acho que, com participações que, talvez, você já tenha visto um trabalho dela e não sabe que é dela, né? Porque ela fez tanta coisa que é bem provável que a gente já tenha visto. Então, eu queria agradecer que ela tenha aceitado o nosso convite e agradecer a presença de todos. E, em seguida, a gente volta no bate-papo. Ela tem, eu acho que é uma série de coisas muito interessantes para nos contar, né? Entre elas, o que é essa direção de arte, o que é essa cenografia que ela faz, né? Que ela usa, inclusive, a formação de arquiteta que ela tem. Mas, ela ganhou o Oscar em production design. Então, o que que eles estão chamando de production design, né? Eu acho que essas nomenclaturas, elas, às vezes, dão um pouco de dúvida. Então, a Daniela vai contar para a gente exatamente o que ela faz. O que que é esse production design que foi, inclusive, premiado, né? Que, às vezes, a gente traduz aqui como desenho de produção, mas, talvez, não seja exatamente isso. Então, eu acho que ela é a melhor pessoa do mundo para nos esclarecer. Então, tenham todos um ótimo encontro com a nossa convidada ilustre, premiada e brasileira. E aí? Estão ouvindo? Gente, só para apresentar, esse é o Gabriel Matavel, que é um dos alunos do curso de cinema. E integrante do SEIS também, ele vai e volta do SEIS. Então, a gente do SEIS, Centro de Experimentação e de Imagem e Som, troca figurinha com o Gabriel. E foi ele quem estabeleceu o contato com a Daniela. Então, ele vai conduzir esse nosso bate-papo em nome do SEIS, em nome dos alunos do curso de cinema. Então, com você, Gabriel. Eu queria agradecer de novo, nunca é demais, o tempo da nossa convidada e elucidar também que ela tem mestrado em direção de arte pelo AFI. E a gente vai ter uma conversa, está abrindo bem bacana, com a Daniela, para ela mostrar para a gente um novo olhar, não só sobre cinema, mas sobre arquitetura, a ligação dos dois, como que eles conversam, como arte, dentro das mídias, na televisão. Então, enfim, vai ser um bate-papo bem massa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daniela Medeiros. Eu quero agradecer primeiramente a Beth e a todo mundo pelo convite, ao Gabriel, por ter entrado em contato comigo. Enfim, como eles disseram, eu sou diretora de arte, cenógrafa e eu trabalho hoje em dia em Los Angeles. Eu moro aqui e, então, eu trabalho como cenógrafa em projetos de grande orçamento e como diretora de arte em projetos um pouco menores. Então, eu trouxe uma apresentaçãozinha para vocês, para a gente conversar um pouco sobre o que é a direção de arte. Como a Beth falou, existem umas nomenclaturas, né, production design, tem algumas nomenclaturas que seria interessante a gente conversar. Então, eu vou compartilhar aqui, vamos ver se vai funcionar. Aí. Então, aí minha apresentação. Vai funcionar isso aqui? É, tá. É um pouquinho sobre mim, a minha formação acadêmica. Como a Beth falou, eu sou formada em arquitetura e urbanismo e também em design de imobiliário em Curitiba. Quando eu me formei na faculdade, eu fiquei, eu tinha muitas dúvidas de que lado, para que lado que eu ia aí, assim, então. E o, a ideia de trabalhar com cinema já era uma ideia que me chamava atenção. Então, eu entrei num curso muito rápido de cinema de um ano para ver como é que era esse universo, ter alguma pincelada, assim, do que era isso. E defini que era isso que eu queria fazer mesmo. Queria trabalhar com direção de arte, queria trabalhar com cenografia. Então, eu fui atrás de fazer um mestrado e encontrei alguns mestrados no mundo. Hoje em dia existem até mais mestrado em production design, que é direção de arte. E, então, eu vim para cá em 2015, me formei no mestrado e estou aqui desde então. Já trabalhei em vários projetos, vocês vão ver. E o mais recente, né, o que chamou mais atenção recentemente é o MENC, que a nossa equipe ganhou a melhor direção de arte. E eu fui cenógrafa nesse projeto. Aqui, dois projetos que eu fiz como diretora de arte, que foram, que também foram muito bem recebidos pela, né, pelos festivais e tal. E o All The Voices, inclusive, ganhou um Oscar estudantil na época, em 2016. Foi o nosso trabalho do mestrado. E aqui alguns projetos que eu trabalhei como cenógrafa. Inclusive o MENC, né, que vocês já viram, né. E alguns outros que eu imagino que vocês também conheçam. Aí agora vamos falar sobre o que é o production design e direção de arte. Na verdade, isso é uma questão de tradução mesmo, né. Quando a gente traduz production design para design de produção, talvez isso em algum momento seja realmente a posição, né, de designer de produção exista no Brasil também, a nomenclatura. Mas a profissão em si é a mesma que a profissão de um diretor de arte aqui no Brasil. Aí no Brasil. Então, production designer aqui é o igual ao diretor de arte no Brasil. Isso aconteceu porque lá nos anos 20, 30, teve um diretor de arte específico. Os estúdios, tudo funcionava de uma forma muito diferente. E os estúdios, existiam, né, alguns diretores de arte que faziam muitas coisas. Era tudo muito diferente. E num projeto específico que foi o Vento Levou, o produtor definiu que ele percebeu que o diretor de arte estava fazendo muito mais do que o que na época era visto como direção de arte. E resolveu e falou que ele tinha sido production designer, que ele tinha criado a produção inteira. É daí que pegou o nome production designer, foi o primeiro crédito de production designer que existiu. E agora aqui na Austrália, na Europa, já é conhecido como production designer, o cabeça do departamento de arte. E em alguns países ainda é o diretor de arte. Mas é a mesma posição. Então, falando um pouco de direção de arte e production design. Direção de arte é a conceituação visual de uma história de um personagem. É assim que eu conceituo direção de arte. E é a arte responsável pela criação visual geral de um filme. A gente tem como meta transportar a pessoa que está assistindo, o espectador, para algum universo. E que a pessoa acredite que aquilo é real. Que tudo aquilo tem a viabilidade. Então, você assiste sem duvidar que tem gente voando, que tem isso, tem aquilo. Enfim, o nosso trabalho é criar esse universo, esse mundo. E que as pessoas acreditem nele, né. E como eu disse, o chefe do departamento de arte se chama diretora de arte no Brasil. Ou production designer nos Estados Unidos e em vários outros países. Aí aqui eu trouxe uma cena, uma imagem padrão de um set aleatório. Não é o set de um filme específico que eu trabalhei. Mas é mais para a gente conversar um pouquinho sobre as posições. Então, vamos lá. As posições dentro do cinema, algumas delas são muito óbvias. E outras são menos óbvias. Que eu acho que o direção de arte talvez seja uma delas aí. Então, vamos dizer ali. Estou chutando, tá? Não sei se é. Mas vamos dizer que aquele cara ali é o produtor. Aí tem o diretor ali conversando com todo mundo. Dirigindo a cena, fazendo todas as decisões. O resultado final. Os atores, que a gente conhece muito bem. Os figurantes. Aí tem figurinista e maquiador. Continuista, fazendo todas as anotações necessárias. O diretor de fotografia, que é responsável por filmar e pela iluminação. E o production designer, diretora de arte. Essas são as incumbências do diretor de arte. Então, está desde o chão, do set, até os objetos de cena. Os objetos de decoração. Até qualquer tipo de vegetação que quiserem colocar. O fundo, que a gente vê aqui um fundo de... Como se fosse um céu com muitas nuvens. O fundo também é a responsabilidade do production designer. Obviamente, o set em si. A parte estrutural da casa. A casa em si. Enfim, são muitos elementos. O carro também faz parte do departamento de arte definir. Então, todos esses elementos que estão na frente da câmera. São de responsabilidade da diretora de arte. Aí, eu trouxe rapidinho só um esqueminha aqui das posições dentro de uma equipe de cinema. Obviamente, tem muito mais gente. Mas eu dei uma resumida. E dentro do departamento de arte, a gente vê que existe um grupo muito grande de pessoas. E esse seria um departamento de arte no Brasil. Nos Estados Unidos, ainda existe uma ramificação. Uma separação das posições diferentes ainda. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre processo criativo. Vamos lá. Todo filme começa com uma história. Isso é o roteiro. Todo filme vai sempre começar pelo roteiro, pela história. Aí, eles têm um diretor. Geralmente, é contratado pelo produtor que escolheu fazer aquele roteiro. E daí, eles contratam um diretor de fotografia e diretora de arte. E daí, eles criam o que eu gosto de chamar de a tríade. Que é a tríade que vai criar as regras visuais de um filme. E daí, eu trouxe aqui alguns dos itens. Alguns dos temas que têm que ser discutidos por essa tríade. Para criar as regras visuais de um filme. Uma delas é a composição visual. Que eu trouxe o enquadramento e profundidade de espaço. Para ser discutidos. Então, quando a gente fala de profundidade de espaço. O espaço, ele pode ser raso ou profundo. Vamos dizer assim. A profundidade, né? Então, aqui nessas duas imagens do lado esquerdo. A gente consegue ver uma profundidade de espaço longa. E nessas duas do lado direito. A gente vê uma profundidade rasa. Então, a diferença é essa continuidade visual. E isso é algo que tem que ser definido na tríade. Porque se eles quiserem fazer um espaço como esses da esquerda. E eu entregar para eles um set que nem o da direita. Eles não vão conseguir fazer. Então, é muito importante que isso seja discutido. Próximo item, iluminação. Eu gosto muito de ver em projetos que a gente vê uma mudança de luz. Uma mudança de cor. Uma mudança que tem a ver com a história. Com o desenrolar da história. Esse filme, o filme Corra. A gente vê muito bem isso. No começo do filme, que são as duas imagens de cima. É tudo muito colorido. Tudo muito harmonioso. Muito feliz. E quando as coisas começam a acontecer. É um filme, é um thriller. Meio de horror. O suspense. Quando as coisas começam a acontecer. A gente vê uma mudança tonal. Uma mudança de cor, de iluminação. Muito expressiva. E isso é algo que, obviamente, precisa ser discutido. Porque se eu, né? Se a diretora de arte, nesse espaço aqui, resolvesse colocar um monte de cor e um monte de coisas. Seria mais difícil conseguir esse resultado final. Outro exemplo é o Blade Runner. 2049. Que, obviamente, a luz, a iluminação está completamente marcada pelo cenário. Ou pela existência, né? Para mostrar uma possível abertura, né? Que tem em cima que a gente não está vendo. Então, dá uma impressão de que tem uma janela. Uma clara boia. Alguma coisa do tipo que a gente não está vendo. Ou até aqui, na recepção, que a gente vê muito bem marcada a iluminação de dentro da recepção. Que ilumina o nosso autor principal. Aí, mais um elemento seria umas texturas. Eu trouxe essa referência, né? A forma d'água. Que a gente vê que são... Os dois sets são sets com muita textura. E são texturas diferentes. Na imagem de cima, a textura vem dos objetos de cena. Dos objetos, dos livros, dos quadros, das coisas. Dos elementos do personagem que mora ali. E na de baixo, ela vem literalmente da parede. A textura, a principal, ela vem da parede mesmo. Tem a ver com... Com... Com umidade. Com os revestimentos de parede e tudo mais. E esses são dois apartamentos que são vizinhos na história. E a gente vê uma grande diferença no jeito de usar a textura. E que tem tudo a ver com os personagens. E outro exemplo é o Ex Machina. Que dá pra ver claramente que é uma ideia oposta da referência anterior em relação a texturas. E que também foi uma escolha. Que foi uma decisão que foi tomada pela equipe. Por todas as partes da tríade. Pra conseguir entregar isso. Porque se a diretora de arte tivesse feito um monte de textura em todas essas paredes. Não teríamos o mesmo resultado. E por fim, a paleta de cor. E aí eu trouxe aqui algumas referências. A primeira que eu trouxe é a lista de Schindler. Que é um filme preto e branco. E a gente vê cor uma vez nesse filme. Que é uma vez, não. Mas em um elemento. Que é esse casaco vermelho dessa menininha. E a gente vê ele algumas vezes durante o filme. Até que a gente vê ele aqui. Então a cor foi usada. A paleta de cor, no caso. A utilização da cor foi usada de uma forma muito expressiva. Com a utilização apenas de uma cor em um momento. Então a importância dessa discussão. É muito emblemático. Agora o oposto disso. O Wes Anderson é um diretor que trabalha muito com cor. Então o Hotel Chevalier. Esse é um dos ambientes. Dá pra ver que é um ambiente inteiro. Em tons de amarelo. E é uma paleta de cor muito definida. A mesma coisa com o Grande Hotel Budapest. Que são tons de vermelhos. Então foram escolhidos madeiras e pedras. E todos os elementos foram escolhidos. Que tivessem essa tonalidade avermelhada. O Grande Hotel Budapest também. E esse aqui eu gosto dessa referência do Moonrise Kingdom. Porque nesse filme a gente vê bastante. Existe uma paleta de cor. Nesse exato momento existe uma paleta de cor. acontecendo aqui. E a única coisa que se destaca. É essa única. O único elemento que se destaca. É essa menina. Que ela está com uma paleta de cor diferente. Isso acontece mais de uma vez no filme. Que a personagem feminina. Ela está. Ela está. Ela se destaca de alguma forma. E isso tem a ver com a história do filme também. Então. Eu acho isso muito interessante. Essas escolhas. Enfim. Todos esses elementos de regras visuais. São criados os conceitos. As referências. Espaços imobiliários. E todas essas coisas são definidas. Com foco na história e no personagem. Então história e personagem. Que são prioridades no cinema. Então eu trouxe aqui algumas referências. Que tem a ver com direção de arte. Bons filmes que mostram essa importância da direção de arte. E da cenografia. Serem bastante envolvidas. Serem ligadas completamente à história e ao personagem. O quarto de Jack é um filme. É um filme que se passa. Eu acho que 80% dentro de um quarto muito pequeno. E é esse espaço aqui. E a gente vê muita informação dentro desse espaço. Informação que tem a ver com os personagens. E obviamente tem tudo a ver com a história. Então existe um. Uma proteção acústica aqui. Essa porta é uma porta bem. Bem importante. Bem forte. E além disso. A gente tem todos esses desenhos na parede. Essas coisas de criança e tal. Então isso conta muito sobre a história. O que está acontecendo nessa história. E também muito sobre o personagem. O que ela fez. A mãe tentando trazer uma vida mais normal possível para o filho. Aqui mais algumas imagens. Aqui uma imagem de... Que eu acredito que tem a ver com a época de filmagem. E aqui vem uma parte importante também. Daquela coisa que eu estava comentando. Sobre ter essa discussão entre os departamentos. Que todo esse set foi construído em cima de uma plataforma. Ou seja. Isso foi uma decisão que foi tomada. Por uma necessidade. Uma intenção de fazer algumas cenas como essa. Alguns shots como esse. Que se não tivesse sido conversado. Não teria como o operador de câmbio. Diretor de fotografia. Entrarem no chão para fazer um ângulo desse. Então. Muito importante essa discussão. Outro filme também. Que é o All These Voices. Que é um filme que eu fui diretora de arte. O filme inteiro se passa num teatro abandonado. E que na época da Segunda Guerra Mundial. E esses personagens são sobreviventes do Holocausto. E eles encontram esse teatro. E começam a encontrar arte novamente. É um filme que foi premiado pela Academia também. Como melhor filme de estudantil no ano. Na categoria alternativa. Porque ele é um filme bastante teatral. E a gente tinha que mostrar um pouco. Com um orçamento muito baixo. Mostrar um pouco do que poderia ser esse espaço. Que tinha sido destruído durante a guerra. E mostrar os personagens. Num momento muito decaído da história. E esses personagens chegam nesse local. E começam a olhar pelas coisas. E encontram objetos. E coisas, objetos de cena de um teatro antigo. Então eram objetos. E móveis e coisas do gênero. E eles começam a brincar com isso. E tentar encontrar novamente. A arte dentro deles. De alguma forma. E isso era algo muito importante para o diretor. Era dizer como que as pessoas voltam a fazer arte. Depois de algo muito traumático. Então. Aí eu trouxe também o Clube da Luta. Que é um filme que realmente. A gente vê a parte visual completamente ligada. Com o estado mental do personagem principal. Que aqui está ele. E o personagem principal tem dois subpersonagens. Duas personalidades extras. Na mente dele. Que é o Tyler e a Darla. E no começo a gente vê o espaço completamente. Ele está rodeado por espaços completamente organizados. É tudo muito lindo. Muito limpo. Muito organizado. Muito ordenado. A casa dele é quase como de um catálogo. E depois quando ele começa a ter as confusões dele. O que acontece durante o filme. Quem não assistiu. Tem que assistir um filme muito bom. A gente vê uma mudança visual muito importante. Do filme. Que ele vai para essa casa completamente detonada. E parece que cada espaço da casa é pior que o outro. E isso tem uma ligação direta. Com a situação mental do personagem. Outro filme que eu trouxe também é o Sweeney Todd. Que também existe essa mudança grande. Que tem a ver também com o estado emocional e psicológico do personagem principal. Aí no caso esse é o set principal. E está tudo bem no começo. Ele está com a esposa dele e a filhinha. E está tudo bem. A gente vê. Então a imagem está tudo certo. As cores são. A iluminação são muito bonitas. Aí acontece uma tragédia. E tudo muda. Muito drasticamente. Então a gente vê uma iluminação e um palito de cor bastante diferente. E a gente chega naquele set principal. E a gente vê um outro espaço completamente diferente. Uma diferença de luz, de cor, de tonalidade. Enfim, extremamente mais dramático. Agora, como tinha sido falado anteriormente. Eu sou arquiteta. E também trabalho hoje em dia com direção de arte. E eu gosto de fazer esse comparativo de arquitetura com direção de arte. Porque quando eu migrei para esse lado da direção de arte. Eu ouvia muita gente falando. Mas você largou a arquitetura depois de estudar tanto. Porque eu realmente estudei muito. Então você largou a arquitetura depois de tanto tempo estudando e tal. E na verdade eu aplico a arquitetura diariamente de diversas formas. Eu aplico tudo o que eu aprendi na faculdade. E eu acredito que existem... Assim como eu fiz design de imobiliário também. Eu também aplico tudo o que eu aprendi em design de imobiliário. Eu aplico todos os dias em direção de arte e cenografia. Então eu trouxe algumas coisas para mostrar o porquê. Como que isso acontece. Então, cenografia. Esse é um filme que eu trabalhei. É o Thor Ragnarok. É um dos sets que eu projetei. As catacumbas. Eu acho que... Catacombs. Eu não sei como traduzir necessariamente. Mas, então, esse é um dos espaços que era onde o Thor pegava as armas dele. Então eu trouxe algumas imagens desse espaço. Parou. É, travou. E aqui eu trouxe umas imagens do 3D mesmo. O 3D que a gente chama de uma versão white model dele. Que é sem textura. Só com tudo branco. Para que a gente faz sempre. Enquanto a gente está estudando um projeto. Estava estudando um cenário. Então, tudo isso é uma forma de aplicar os conhecimentos que foram... Que eu tive na arquitetura. Entender espaço. Entender formas. Entender, enfim, dimensões das coisas. E aplicar de uma forma diferente. Aqui eu trouxe só uma planta baixa e algumas elevações disso. Do que foi desenhado. Obviamente, tiveram muitos mais detalhes e desenhos para conseguir construir. Aí aqui é a arena de gladiadores e a VIP box. Que é a caixa onde ficava o chefão de todo mundo assistindo as lutas. Também foi um set que eu trabalhei. Aqui a gente vê as... A gente construiu a VIP box e construímos as arquibancadas. Algumas imagens. E aqui nesse cenário, a gente não só criou o espaço físico. Como teve uma pessoa do departamento de arte também. Que criou esse baita sofá. Super comprido. E criou todos esses elementos também. Porque não é algo que seja fácil de ir em algum lugar e alugar um móvel. Comprar um móvel. Quando você está fazendo um cenário em outro planeta. Literalmente outro planeta, né? E aqui o 3D também. O white model. Mostrando... Isso foi o que a gente construiu. A gente construiu esse pedaço da arquibancada. E eles gravaram várias vezes com pessoas aqui. E depois eles fizeram uma extensão de set para fazer a arena inteira. Mas isso que foi construído. Foi esse pedaço em um estúdio. E esse outro pedaço em outro estúdio. Aqui alguns desenhos também. Então, assim... Detalhamento técnico, desenho. Todas essas coisas. Eu preciso me comunicar com uma equipe de construção que vai botar isso em pé. Aí eu trouxe algumas imagens do Menk, né? Que é o filme que está todo mundo comentando agora. Essa é uma imagem do set mesmo. Dá para ver os equipamentos e tudo mais. Eles estavam organizando as coisas. Levantando iluminação e tal. Eu sempre gosto dessas imagens que são bem... Durante o processo. E essa imagem é extremamente dramática. Então, adoro ela. Aí aqui é o 3D. Esse 3D já englobou muito mais textura. Essa parte de baixo foi a parte que foi construída. E a parte de cima foi a parte de extensão de set. Que eu trabalhei nisso também com eles. É muito comum hoje em dia nos departamentos de arte. Que eles... O departamento de arte vai criar... A gente cria muito além do que vai ser construído. E depois essa informação é passada para a equipe de efeitos especiais. E eles adicionam isso no set depois. Que é o chroma key. Então, hoje em dia... Faz muito tempo, na verdade. Cada vez mais os departamentos de arte é responsáveis pela criação dessa parte. E entregar isso para a outra equipe. Aqui é uma imagem do filme em si. Alguns desenhos que eu fiz. Esse set teve realmente muitas, muitas, muitas folhas de desenho. Muitas. Eu nem sei quantas. Talvez 30 folhas. Muitas páginas de desenho e detalhamento técnico. Aqui é o corredor. Que é ligado nessa sala. E aqui era onde teria a nossa extensão de set para o corredor também. E aqui eu trouxe uma imagem só. Que é do estúdio da Paramount. Que é o jeito que a gente teve lá no filme. Teve muito trabalho da equipe de arte. Também muito trabalho da equipe de efeitos especiais depois. E aqui é uma imagem que eu tirei algumas semanas atrás. Eu tirei no estúdio da Paramount mesmo. No mesmo lugar. O ângulo não está igual. Mas é esse espaço aqui que a gente gravou. Que a gente gravou essa cena do make. Então a gente viu. Dá para ver o sinal. O Hollywood sign no final. Que na época era Hollywoodland. E hoje em dia é Hollywood. Aí é outra forma que conecta a arquitetura com direção de arte. Seria na história da arquitetura. Nos filmes de época. Eu trouxe Maria Antonieta aqui. Que nos leva a um outro período da época. E outro estilo arquitetônico completamente diferente. Então quando a gente faz projetos desses. Precisa de muita pesquisa. Sempre precisa. Mas nesse caso precisa de uma pesquisa específica. Em relação ao estilo arquitetônico. E os detalhes. Aqui é a imagem. E daí sempre vem aquela conversa sobre as... As... Licenças artísticas que a gente pode ter. Então até quanto... Até que falam muito aqui. Até quanto que a gente tem que ser exato. Em um documentário praticamente. Então isso sempre é uma decisão que é tomada pelo... Pelos profissionais que estão fazendo aquele filme. É o quão específico. E o quão exato. Todas as coisas vão ser. E esse filme da Maria Antonieta. É um filme que teve bastante licença poética. Eles fizeram bastante coisas. Que não necessariamente na época. Visualmente não estaria lá. Mas que ficou muito interessante. Então esses espaços. Não tinham qualquer intenção de serem réplicas. Do existente. Do que existe na França. E se existe ainda exatamente o mesmo lugar. Mas era uma versão. Que funciona. Então você quer trazer. Como eu falei anteriormente. Trazer o espectador para essa realidade. E o espectador acreditar no que ele está vendo. De que aquilo é realmente. Naquela época e tal. Mas com as suas licenças. Para que aquele espaço seja um espaço visualmente interessante. E que fale com a história e com os personagens. Outro filme é o Histórias Cruzadas. Que também é uma outra referência. Uma outra época da história. Nos anos 60. Eu acredito. 50, 60. E também é um estilo arquitetônico completamente diferente. Então. E aí engloba a gente fazer muitas pesquisas. Em relação a como é que eram os telefones na época. Como é que eram os utensílios domésticos na época. Tudo isso também. É o mesmo tipo de pesquisa. Se fosse no Egito. Se fosse na França. Nos 1800. E em uma cidade americana. Nos anos 50, 60. E a mesma coisa que o Mulan também. Que agora a gente está falando também. Como seria na China. Então. Isso que é uma coisa muito interessante. Da direção de arte. Da cenografia. É que cada projeto vai te levar para um lugar completamente diferente. Você vai criar uma coisa completamente diferente. E tem que fazer toda aquela pesquisa em relação a arquitetura. Estilos arquitetônicos. Tudo de novo. E eu acho isso muito legal. É muito gostoso. E agora o urbanismo. Que são obviamente as cidades cinematográficas. Tem várias no Brasil. Na Globo. No Projac. Tem muitas aqui nos Estados Unidos também. Essa aqui eu acredito que é uma cidade cinematográfica aqui. Eu acho que é a Warner ou a Universal. Então aí é a parte de urbanismo. De você entender como que as... Dependendo de onde você está tentando imitar. Se for um espaço no Brasil. Ou se for numa favela. Ou se for Nova York. Cada espaço tem um... Cada cidade foi criada e construída. E cresceu de uma forma diferente. Então isso é algo que tem que ser estudado. Para... Tem que ser estudado para... Para você fazer algo que realmente... De novo. Transporte a pessoa. E ela acredite que ela está naquele lugar. E daí eu puxo o World Building. Que é a criação de um mundo mesmo. Que é um conceito existente aqui. Mas que eu acredito que todo filme... O diretor de arte cria um mundo. E o primeiro filme que eu trouxe é a Origem. Que é um mundo literalmente dentro do sonho de uma pessoa. E a gente assiste o filme. E a gente acredita que aquelas regras. Como essa situação. É algo completamente... É isso aí. Faz sentido. Então a gente transporta... Transportaram a gente nesse filme para uma realidade. Em que... Nossa. Isso pode acontecer porque é dentro de um sonho de uma pessoa. Mas é um mundo que foi criado. E que tem regras. E a gente acredita nelas. Aí outra referência. Eu trouxe o Thor de novo. O filme que a gente fez. E esse filme é interessante. Porque são vários mundos. Eles são... A gente visita alguns planetas nesse filme. E cada um deles tem uma regra. Esse no caso. Que é sacar. A regra principal dele. Era que tinham várias entradas. Que puxavam lixo... Lixo espacial. Então o planeta inteiro. Eles usavam esse lixo espacial. Para construir... Para construir as coisas. Os edifícios. Então por isso... Esse visual tão... Tão colorido. E tão bagunçado. Assim de peça. Uma peça em cima da outra. Era a ideia de que eles usaram pedaços de lixo. E pedaços de coisa. Para construir. Para construir a cidade deles. Já que eles tinham tanta abundância. Então tem a ver com o mundo. E as regras desse mundo. Que criam o visual. E como esse mundo funciona. E daí... No caso do Thor. A gente teve uma referência muito forte. Que era o ilustrador Jack Kirby. Que foi a nossa referência principal. Para o filme inteiro. Então... Todos os sets que a gente trabalhou. A gente usava... Uma tonalidade. Ou uma das ilustrações dele. Como referência. E existe... E a gente consegue ver que... Que existe uma... Uma conversa entre essa referência. E o que foi criado no final. E daí é que os sets que foram... Que fizeram parte desse filme. A gente vê... A gente consegue ver a cidade do lado de fora. Aqui é a arena. Que a gente já tinha conversado. E aqui é outro mundo. No mesmo filme. Outro mundo. Outro visual. Outras regras. Outra paleta de cor. Tudo diferente. E é outro mundo completamente. E a gente chega lá e fala... Nossa, esse lugar é completamente diferente do outro. Então são outras regras. Outro tipo de arquitetura. Enfim. E aí mundos imaginários. Todos os outros ali eram mundos imaginários. Mas eram mundos... Eram mundos literalmente. Planetas diferentes. Então aqui eu trouxe alguns... Essa ideia que existe de um passado fictício. Como se fosse. Então a gente vê bastante isso. Principalmente no Game of Thrones também. Que são... Visualmente tem alguns espaços que parecem... Parece algum lugar que a gente já viu. Mas tem algumas diferenças. Então é... Algumas... Às vezes é uma referência egípcia com grega. E eles misturavam e criavam um outro espaço. E eu acho isso muito interessante. Que é aquilo da... Aquela licença poética. De você usar... Transportar a pessoa para aquele mundo. E ele tem... A gente acha que a gente está vendo uma coisa do passado. Que se passa lá na Idade Medieval. Mas na verdade... É uma realidade. Um passado imaginário. Ele nunca existiu. Aquela tipologia arquitetônica foi uma tipologia escolhida e definida. Essas cidades não existem de verdade. E eu acho muito bacana isso. E também no Hobbit também. Que é uma realidade completamente... Imaginada. E também puxar as realidades futurísticas. Que obviamente tinha que falar do Blade Runner. Que são esses filmes que se propõem a imaginar como pode ser o mundo daqui a muito tempo. E é uma porta aberta. A gente pode... Cada um pode imaginar o que quiser. Porque ninguém sabe exatamente como será. E daí eu puxei aqui uns filmes que são A Odisseia no Espaço. O 2001, A Odisseia no Espaço. Que era um filme que era para ser um filme de futuro. Futurista. E hoje em dia a gente olha e ele é retrô. Ele é um filme quase de época para a gente. O que é muito interessante pensar. Mesma coisa com Laranja Mecânica. Era um filme para ser de um futuro próximo. E hoje em dia para a gente ele é um filme de época. Parece, né? Visualmente um filme de época. E aí o último assunto que eu vou comentar é a direção de arte e efeitos especiais. Que a gente... Efex, que a gente chama aqui. E os set extensions, que são as extensões de set. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas eu trouxe aqui só algumas referências. Por exemplo, essa imagem do lado esquerdo. A gente vê como que foi criado esse espaço com os chroma keys. E como que foi feita a extensão de set depois. Isso geralmente é definido de acordo com o orçamento. Sempre tem uma discussão entre os departamentos para ver quanto dinheiro o pessoal do VFX tem. Ou do departamento de arte. E é escolhido um equilíbrio ali de um lugar. Uma quantidade que vai ser construída. Que seria a quantidade perfeita para a direção de arte. Para o departamento de arte construir. E ao mesmo tempo a quantidade que seria perfeita para o departamento de efeitos especiais. Mas continuar esse set depois. Fazer as extensões. Então, nesse caso, eles construíram esses elementos. E o resto foi adicionado depois. E mesma coisa que, obviamente, esse set não teria como construir tudo isso. Alguns outros exemplos. E esse que eu acho muito legal. Que realmente o departamento de arte fez só um... O chãozinho para o ator principal. E o resto foi tudo extensão. E com toda razão, né? Mas aí que está aquilo que eu comentei. Tudo isso. Todo esse universo que acontece em volta do ator. E que vai ser feito em extensão. Tudo isso é desenvolvido pelo departamento de arte também. E aqui o Godzilla. Que foi um filme que eu trabalhei. E eu trouxe um set aqui. Que foi um dos meus sets nesse filme. Que era o templo do monstro da Mothra. Então, aqui é a primeira ilustração que eu recebi. Quando me passaram esse set. Me deram essa ilustração. E aqui é o set que a gente... No filme, como a gente vê, né? E aqui foi o que a gente construiu. Então, a gente tem uma... Uma plataforma. Que era onde os atores iam correr. E andar para lá e para cá. Uma... Uma plataforma que vem até o laboratório. E um corredor. E foi isso que a gente construiu. E para vocês assistirem o filme. É um dos primeiros sets que a gente vê. Eles andando por esse corredor. E eles entram num laboratório. E a Mothra começa a acordar. E eles entram aí e correm até lá. Então, a gente construiu de acordo com as necessidades da gravação. Com os atores. Onde os atores pisariam. Foi construído. E esse foi um set que demorou muito para eles definirem. O quanto ia ser necessário construir. Para conseguir fazer essas cenas. Então, às vezes, essa discussão do que é do melhor. Demora muito. E nem sempre acaba sendo finalizado da melhor forma. Do ponto de vista de, às vezes, a gente constrói muito mais. Do que teria sido necessário. Mas é isso aí. Aqui eu trouxe só um desenho para vocês verem como era o set. Como foi construído. Dentro de um estúdio. Isso é um estúdio. Então, foi um set que literalmente utilizou. Praticamente o tamanho total do estúdio. Do estúdio dele. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma apresentação mostrando um pouquinho. Uma pincelada. De como é que é esse universo do cinema. E de alguns trabalhos que eu trabalhei. Espero que tenha sido interessante. É isso aí. Então, eu não tenho. Achei que o moderador ia falar. Mais alguma coisa. Então, assim. Já estamos cheios de perguntas aqui. Eu vou. A gente vai conversar um pouco. E eu já vou puxando as perguntas da galera aqui. Mas, assim. Primeiramente, eu gostaria da gente conversar sobre essa coisa do intercâmbio profissional. Porque você estuda em vários lugares. E várias profissões diferentes. Que é o design. Que é a arquitetura. E depois você foi parar no cinema. E em cada país é um universo diferente. Por exemplo. Lá em Los Angeles. Onde você está. Agora você tem o set dress. Você tem o production designer. Você tem o próprio. Enfim. Você tem vários departamentos para cobrir vários espaços. Então, assim. Falando do início. Quando você sai do AFI. E começa esse caminho para entender esse universo novo. Esse vocabulário novo. Porque muda tudo. É uma léxica completamente nova. Que a gente não tem nem ideia por onde começar. Então, assim. Como é que é essa conversa dos primeiros projetos? Que é o All These Voices e tal. Os projetos vieram antes. Na sua carreira. O Icebox e tal. Como é que foi para... Vindo de fora. Para chegar nesse mercado. Que é bem competitivo. E como é que foi assim. Se colocar no início lá. Eu vim para cá como estudante. Então, eu vim fazer o meu mestrado aqui. E esses dois projetos. Foram projetos com pessoas do mestrado. Então, foi assim que começou para mim. A gente... São projetos de tese. Os dois são projetos de tese do mestrado. E isso foi a parte positiva. Assim. De ter vindo como estudante. É de poder criar esse networking. E ter essas primeiras oportunidades. Junto com outras pessoas. Que também estavam tentando ter essa oportunidade. Então, a gente começou junto. Então, foi assim. Foi assim que começou. E durante o mestrado. O mestrado que eu fiz aqui na EFI. Era um mestrado que realmente preparava muito. Para o mercado de trabalho. Então, a gente focou durante dois anos. Eu foquei durante dois anos no mestrado. Em criar um portfólio forte. E aprender as coisas que o mercado queria de mim. Que esperava de alguém para começar. E daí, assim que eu me formei. Eu comecei a fazer muito. Networking. Eu entrava em contato com as pessoas. E chamava para tomar um café. Chamava para, às vezes, uma ligação só. E para conversar. E para mostrar meu trabalho. Mandava e-mail com o meu portfólio. Enfim. Tentei ao máximo me colocar na frente das pessoas. Para elas me conhecerem. E assim, as minhas primeiras oportunidades foram aparecendo de trabalho. E o fato de eu ser formada em arquitetura e desenho industrial. Com certeza, me fez uma diferença enorme para mim. Porque, então, desde o começo, né? Por ter um pouco, ter esse background. Os itens no meu portfólio já eram itens que tinham essa referência. E isso chama muita atenção na direção de arte. Então, foi assim. Foi uma combinação de coisas. E esse, com certeza, ter vindo como estudante para um espaço. Para um lugar completamente novo. Num outro país. Com pessoas novas. Tudo novo. Foi essencial para mim. Estava mudo. Legal. Então, aí passando para esses primeiros projetos de estúdio. A gente tem uma... Muita falácia que é dita sobre a relação de trabalho numa equipe tão grande. Que a maioria desses filmes são basicamente oito minutos só de crédito. Então, assim, lá no final deles. Então, como é que funciona essa sua relação num set? Por exemplo, do Thor, The Nun, do Gemini Man. O Gemini, principalmente, que é um filme que tem esse intercâmbio de vários lugares. Por causa do Engli sendo diretor chinês. Fazendo, enfim, uma produção de vários países. Como é que é uma relação de trabalho numa produção dessa, entendeu? Porque eu vi... Você pode me corrigir se eu estiver errado. Você também tem o perfil no sindicato. É sindicato ou associação? É sindicato, é. É sindicato. Então, assim, como é que funciona essa conversa de... Tendo trabalhado na televisão também? Ou seja, é um... Porque eu estou perguntando. Isso que é um mundo completamente diferente do que vai esperar a gente. A gente teve uma conversa com a Verambuque. E ela passou um pouco do que é aqui. Então, assim, eu estou querendo saber mais sobre como é a I, né? Sobre essa coisa do sindicato. Entendeu? Sim, com certeza. Então, depende aqui, depende do tipo de projeto. Existem projetos que são regidos pelo sindicato. E tem projetos que não são. Os projetos que não são são os chamados... Que a gente chama de Indie Project. São projetos independentes. E que tem uma... É um pouco mais parecido com a maioria dos projetos no Brasil, assim. O sindicato aqui, eles realmente... Foi uma conquista muito grande. E é uma conquista muito importante. E entrar no sindicato te permite trabalhar nesses projetos. Com os projetos que eu trabalho agora. Que são projetos muito grandes e tal. Então, todos esses diretores, essas pessoas, esses filmes grandes e tal. Eles fazem parte do sindicato. No caso, o sindicato que você viu é o sindicato de diretores de arte. Que se chama Art Directors Guild. Mas tem também o sindicato de diretores. Tem o sindicato dos atores. Tem o sindicato de tudo. Então, isso é uma forma de proteger os trabalhadores. E também regulamentar o universo do cinema. Porque realmente aqui é muito dinheiro. Que é envolvido em cinema. É uma cidade que respira cinema o tempo todo. Enfim. Acho que é isso. Os projetos que têm a ver com o sindicato. Que são regidos pelo sindicato. Só podem ter pessoas que fazem parte do sindicato trabalhando nelas. Então, obviamente. Enfim. Eu não sei muito bem como explicar mais. Mas é... Você é contratado como pessoa. Eu sou contratado a Daniela. Não pelo sindicato. Eu sou contratada como funcionária. Para um estúdio. Ou para um projeto em si. Eu trabalho naquele projeto durante um ano. Às vezes. Na maioria das vezes. Entre seis meses e dez meses. Dependendo da posição que eu estou fazendo. E todos esses grandes diretores. O Wang Li. Tudo mais. Ele faz parte do sindicato de diretores aqui. Então, o fato de ele ser chinês. Eu acredito que ele também mora na China. Eu não tenho certeza. O cinema tem essa... Essas fronteiras realmente se quebram. Então, tem gente do mundo inteiro trabalhando junto. Que é muito legal. E eu acho que... Eu acho que... Como a gente tem bastante pergunta aqui. Eu acho que eu vou fazer só mais uma. E a gente já passa para a pergunta da galera. Então, você tem como falar na sua bio lá no seu site. Para quem quiser procurar depois. Você tem várias influências de vários lugares. E várias formações. Por exemplo. Nessa conversa do Criativo. Como é que você acha que... Em algum momento que isso foi determinante. E esse diferencial que teve na sua criação. Para alguém que parte diretamente do cinema. Para a cenografia. Então, em algum momento que... Por exemplo, na criação do... Igual perguntaram aqui do Castelo do William Hurst. Que eu acho que deve ter feito uma diferença bem grande. Então, assim... Para a sua modelagem e tal. Existe algum momento que de fato você fala que... A arquitetura pesou muito no seu projeto? Ou você vê que a conversa com as pessoas que foram direto do cinema. Ela é bem similar. Ela está bem em conjunto. Assim, ou não? Então, no meu caso... 100%. Porque a minha referência é tendo arquitetura. E... Para te falar que as pessoas que trabalham nesses projetos que eu trabalho. A maioria delas é formada em alguma coisa que tenha a ver com design. Sabe? Alguns fizeram uma faculdade de design teatral. De cenografia teatral. Outros fizeram arquitetura. Outros fizeram industrial. Existem muitos arquitetos. Não muitos, mas existem vários. E eu acho que a diferença grande... Existe uma diferença enorme. Eu realmente vejo uma diferença muito grande. Assim, de... Essas pessoas que acabam trabalhando nesses projetos grandes. São essas pessoas que realmente têm algum background na área. Isso não significa que tenha que ser literalmente uma faculdade de arquitetura. Mas que exista um treinamento, né? Precisa de um treinamento em relação a isso. Porque a gente faz desde... Faz detalhamento, né? Detalhamento desses sets. Que são desenhos arquitetônicos. Que são voltados para cinema. Então, eles são diferentes. Mas eles são desenhos. Mas aí, tudo que a gente faz de criação, de projeto. Isso tem a ver com entendimento de espaço. Entendimento de escala. Entendimento de qual que é o tamanho das coisas. Quanto que... Como que a gente deve setorizar um espaço. Como que as aberturas, né? As janelas, as portas funcionam num espaço. Como elas devem ser abertas. Como que funciona uma escada. Tem muitos detalhes, assim. Que são conhecimentos que... Que são muito básicos. Mas podem ir para algo mais complexo também, né? Então, eu tive situações em projetos que... Eu tive que discutir de frente com um engenheiro. A respeito de estrutura de um... De uma parte de um set. Então, eu como arquiteta. Eu tinha um conhecimento que me ajudou muito naquela conversa. E eu acho que isso vai te... Foi, né? No meu caso, foi me jogando para frente nos projetos. Em projetos maiores e maiores e maiores. Então, existem, obviamente, muitas pessoas. Não é um pré-requisito para você ser diretor de arte. Você ser arquiteto. Não é. Mas eu acredito, sim, que alguns projetos. Ter esse background em arquitetura. Ou em desenho industrial. Ou tudo mais. Acaba te colocando na direção de um tipo de projeto, sabe? Porque... Por causa das necessidades daquele projeto. Os projetos que eu trabalho. Que são projetos muito grandes. Eles também têm sets muito grandes. E esses sets muito grandes demandam uma... O entendimento técnico. O entendimento mais especializado. E, enfim. Uma pessoa que não tem. Que não tem esse background. Talvez comece em projetos menores. Mas consiga chegar no mesmo lugar que eu estou. Mas com mais tempo. Ou com, enfim. Uma trajetória um pouco diferente. Mas eu acho que no meu caso. E que as pessoas que eu vejo. Que trabalham na minha volta. Nesse mesmo tipo de projeto. Todo mundo tem algum tipo de formação. Que tenha a ver com design. Ou com, enfim. Arquitetura. Essas coisas. E agora. Acho que minha última pergunta. Se no mundo tem algum projeto. Algum diretor. Que você gostaria de trabalhar. E no Brasil. Será que tem alguém assim. Ou algum projeto. Algum seriado. Que chama bastante a sua atenção. Que você fala. Que seria bacana vir aqui. E aí eu já começo aqui. A escolher as perguntas. Tá. Ah, tem muitos. Tem vários, né. Eu tenho muita vontade. De trabalhar com o Scorsese. Por exemplo. Porque ele é um, né. E eu tinha muita vontade. De trabalhar com o David Fincher. O David Fincher era um. Eu sempre fui muito, muito, muito fã dele. Então. Agora eu trabalhei com ele. Então. Mas. Ainda tem outros diretores. Que eu tenho muita vontade. A Greta Gehring também. É uma diretora. Que eu tenho muita vontade de trabalhar. E eu quero muito trabalhar no Brasil também. Tenho vários diretores. E eu tenho muita vontade. De trazer o que eu aprendi fora do Brasil também. De alguma forma. E se for interessante. E enfim. Fazer projetos do meu país. Também estar mais perto da minha gente. Mais perto da minha família e tal. Então. Tenho bastante esse interesse, sim. Beleza. E. Quem que eu falo para anexar a pergunta? Porque eu achei uma pergunta massa aqui. Porque tem algumas que você respondeu durante a sua fala. Entende? E. Foi bem bacana toda a apresentação. E agradecer de novo aí. E. Tem uma pergunta do Daniel MP. Às 4h02. Sobre o MENC. O que deu mais trabalho em MENC? Foi o castelo do William Hurts? Também li que o corredor dessa mansão. Foi feita com uma distância cronometrada. Para que um diálogo não tivesse cortes. Isso é verdade? Eu acho que eu ouvi essa história também. Agora eu não me lembro se eu ouvi isso depois. Ou se foi durante o projeto. Mas assim. Faz bastante sentido ser, sim. A gente construiu de acordo com o tamanho do estúdio também. Foi o limite do tamanho do estúdio. Mas eu lembro de ter. Sempre tem essa conversa. Na verdade isso é algo muito comum. Não é tão surpreendente. É muito comum que a gente tenha essa discussão. Tá. Mas eles querem. Acho que eles vão falar por tantos minutos. Isso aqui não é muito longo. Isso acontece muito. É muito comum. Então. Acredito que pode ser verdade, sim. Tem aqui também uma. Do BOPG. Às 4h02 também. Daniela. Como foi o processo e a experiência de estudar fora. Agora você comentou um pouco mais assim. Tentando entrar um pouco mais. E quais as dicas que você tem para quem tem o desejo de realizar algum curso e trabalhar no exterior? Então. É bastante trabalho morar fora do país. Minha família que diga. Eu estou aqui faz. Deixa eu ver. Sete anos. Vai fazer oito anos esse ano. E é bastante complexo. Que tem muitas coisas de visto e tudo mais. Então tem que ter muita paciência. Mas também entender. As complexidades dessa escolha. Sabe? Mas é possível. Eu estou aqui. É possível. É um exemplo de que é possível. E eu acho que assim. Se tem alguma coisa que você quer estudar. Eu acho que é o primeiro começo. Obviamente é fazer uma pesquisa das opções que você tem. E olhar com calma. E olhar com... Comparar também essas opções. Que existem muitas escolas no mundo inteiro de cinema. Então é bacana fazer uma pesquisa com calma mesmo. E estudar quem que saiu daquela escola. O que que eles ensinam. Quanto tempo que é o curso. O valor do curso. Todas essas coisas. E também pensar também no bolso de estudo. E ir atrás de ver quais são as opções que existem disso. Porque existem bastante opções. Tem opções que vêm do Brasil. Tem opções de entidades. Enfim. Que apoiam estudantes. Então é uma coisa... É uma questão de fazer muita pesquisa mesmo. Em relação ao... A posição no cinema. Ou em qualquer coisa. Não precisa ser necessariamente cinema. Vamos falar que você quer fazer um mestrado em arquitetura. Sei lá. É bacana olhar e fazer essas pesquisas. Que às vezes a melhor opção para você. Ela demora um pouquinho para achar. No meu caso, por exemplo. Eu tinha muita vontade de... Eu queria estudar direção de arte. E não tinha... E eu não conseguia encontrar coisas de direção de arte. Daí que eu descobri que o nome era Production Design. Você veja só. E então... E isso demorou. Não demorou. Mas foi uma questão de fazer uma pesquisa com calma e tal. É... Será que eu respondi? Coisa de processos. Experiência. Dicas. Eu acho que é isso. Eu acho que é muita pesquisa mesmo. E paciência. E fazer tudo de acordo com as... As regrinhas impostas. Porque tem muitas regrinhas. E... Enfim. A gente tem que... Tem que seguir elas aqui. É... Não aqui, né? Mas... Em questão de vício e tudo mais. Tem que ser... Tem que fazer tudo muito certinho. É... Falar aí de novo. Vou reforçar a ideia. Para já ir mandando já. E... Tem uma pergunta do Bernardo. Às 4h02 também. Como é que você acha que podemos construir um mundo ou criar uma atmosfera em filme de baixo orçamento aqui no Brasil? É... Aí você pode até fazer essa conversa com os seus primeiros projetos, né? Aí fora. Sim, é. Os dois projetos, o Icebox e o All These Voices, que tem mais imagens no meu site também, se vocês quiserem olhar de novo. O orçamento foi muito baixo, assim. E a gente deu um jeito. Foram... No caso, a gente era estudante. Então, a gente conseguiu várias... Várias parcerias, né? Como se fosse... De pessoas ajudando. É bem comum. Pelo menos aqui, né? Eu acredito que no Brasil também exista bastante disso, assim. De tipo, quando... Quando você é estudante, as pessoas te derem alguns descontos e algumas coisas. Então, rolou muito disso. E na época também que eu estava na faculdade, tinha muita gente da minha idade, ou mais nova que eu, que queria só entender como é que funcionava o mundo da direção de arte e queria fazer parte do projeto. Então, eles vieram um, dois dias ajudar e muito afim de pintar coisas, de fazer coisas. E a gente começa a juntar essas pecinhas. Não é fácil. O mundo de low budget, né? Da direção de arte, realmente é muito perrengue. Mas é possível. E eu, assim... Eu acho que tem muito a ver com... Na verdade, as coisas não são necessariamente a mais cara. Na verdade, as decisões têm que ser feitas de acordo com a história e com o personagem e tudo mais. E de acordo, obviamente, com o orçamento que se tem. Mas existem um milhão de jeitos de fazer uma mesma história. Então, o negócio, na verdade, é decidir qual vai ser o caminho que a equipe vai resolver utilizar. E todo mundo seguir essas regras que a equipe mesmo, que vocês mesmos criaram. Então, quando você faz isso, a tendência do filme ser uma coisa única e ter uma... Enfim, ter essa identidade visual forte é muito grande, né? Porque está tudo conversando. Agora, uma minha, falando dos projetos agora de televisão. Como é que é essa relação para uma construção que muitas vezes dura um pouco mais de tempo, né? Por exemplo, na Death to Me, se não lembra a tradução. É, seria Death to Me. Mas não sei se tem tradução aqui no Brasil. E os outros projetos que você faz para a televisão, como é que é essa conversa em relação à conversa com o cinema, assim? É muito diferente? Para que eles durem mais, né? É muito... A construção, ela demora mais tempo? São vários diretores, né? Porque a Ion também tem isso, né? Que são vários diretores, são vários núcleos de direção. Então, assim, como é que é para essa conversa da cenografia com os outros departamentos numa série? É, eu trabalho mais com longa-metragem. É algo que... É também algo que me interessa mais, eu gosto mais, porque tem mais tempo. Eu acho que a grande diferença que eu diria é o tempo. Em TV, tudo é muito corrido, sabe? A gente está sempre correndo contra o tempo. E muitas coisas são feitas de uma semana para outra, assim. Então, principalmente nesses... Enfim, nesses seriados que são de episódios, que cada semana é um episódio. Então, basicamente, o departamento de arte tem uma semana para fazer tudo. Isso é muito estressante. Mas ele também define muito o tipo de coisa que... O tipo de projeto que... O tipo de expectativa que se pode ter, né? Que se você tem uma semana para fazer alguma coisa, você não vai construir um set que nem a gente construiu para o Godzilla. Não tem condições, né? É impossível construir tão rápido. Então, acabam sendo set menores, acabam sendo coisas menores, decisões muito mais rápidas. E em cinema, a gente acaba tendo... Teve, por exemplo, o set do MEN, que acho que foi... Talvez um mês e meio, que eu tive de criação daquele set. E aquele que eu mostrei do Godzilla foram três meses. Que foi um meio exagerado. Mas é porque demorou muito para a gente decidir o quanto ia ser construído. Mas, enfim, entende? Então, na TV é tudo muito rápido. Muito rápido. E em questão de construir para durar... Na verdade, o processo construtivo é o mesmo de qualquer... De um filme para cinema. É a mesma coisa. A diferença é que, às vezes, para filme, para seriado, um set principal, que a gente sempre tem os sets permanentes, que a gente chama, que é, por exemplo, a casa principal, do personagem principal. Ou, né? Uma cafeteria. De que os cinco, seis amigos vão lá tomar café todo dia. Esses espaços, que são espaços que são usados sempre, eles são reconstruídos mais de uma vez e tudo mais. Ou eles ficam construídos por muito tempo, assim. Então, a equipe, às vezes, de construção, de direção de arte, tem que renovar esses sets a cada tempo, né? Para eles ficarem bem e de pé e com cara boa ainda, né? Mas aí também tem, do ponto de vista de TV, mas também de cinema, as cidades cinematográficas, que são cidades que realmente tem processo construtivo, é para aguentar o tempo, aguentar chuva, aguentar vento, aguentar tudo. Então, o processo construtivo ali já é um processo mais avançado, mais arquitetônico mesmo, e é tudo de madeira, do mesmo jeito, mas às vezes rola umas estruturas de metal ali, enfim. Acho que é meio isso. Tem um... Eu acho que a Beth vai entrar. Aí eu vou fazer, eu acho que mais uma pergunta da Isabela. Aí a Beth faz umas perguntas, depois a gente continua com os meninos. A Isabela Teixeira perguntou, 4h23 aqui, Dani, você já pensava em seguir com o design de produção antes de fazer arquitetura, ou o cinema em si esbarro com você? Então, é uma história bem engraçada nisso, mas, enfim, eu fiz faculdade de arquitetura e de design de imobiliário ao mesmo tempo, em Curitiba, e eu fiz intercâmbio estudantil para ambas as faculdades, né? Eu fui para Lisboa e para Madrid, e quando eu estava em Madrid estudando arquitetura, tinha uma matéria chamada Arquitetura no Cinema. E eu fiz a matéria. E, assim, eu já conhecia a direção de arte, já tinha uma noção do que que era, mas eu fiz essa matéria e eu achei muito legal, achei muito interessante. E eu, inclusive, não passei nessa matéria, o que é uma grande ironia da minha vida. Mas eu não passei porque eu tive um problema técnico com o meu arquivo, e eu ia viajar, enfim, não deu tempo de terminar. Mas eu adoro essa história, porque, enfim, foi ali que eu acho que uma sementinha foi plantada, e é uma história meio engraçada, assim. Mas depois que eu voltei do intercâmbio, eu me formei em arquitetura, fiz meu trabalho final, e meu trabalho final foi, inclusive, um aquário, então tinha muito cenário dentro do aquário, e tinha um pouco disso, né, de pensar nisso, assim. E daí, quando eu me formei, eu fiquei com essa dúvida, sabe, de o que eu ia fazer, e eu não queria trabalhar na arquitetura, não queria trabalhar na arquitetura de interiores, não era algo que eu me encontrava, também não queria trabalhar em construtora, não conseguia imaginar, né, eu queria alguma coisa criativa. E daí que essa sementinha do, né, que foi plantada lá naquela aula, ela começou a nascer, e eu, olha, isso pode ser interessante. Aí eu fui atrás disso, fiz alguns, né, fiz alguns projetos em Curitiba mesmo, projetos muito pequenos, e foi meio que ali que eu entendi que se eu quisesse realmente trabalhar com isso e fazer coisas grandes, eu ia ter que me profissionalizar mais, sabe? E por isso que eu vim atrás, assim, de fazer o mestrado, e acho que eu fiz a decisão certa. Então, eu queria, Daniela, assim, falar um pouco de Brasil. Você enxerga no seu trabalho alguma coisa de Brasil, alguma coisa que, ou alguma coisa autoral, assim, que as coisas da Daniela costumam ter um traço, costumam ter uma, sabe, tem alguma coisa que se repete no seu trabalho, tem alguma coisa, que você acha que você carregou daqui com você, e se você tem referências, assim, tipo, na direção de arte brasileira, tem alguma coisa que te chama a atenção, que te inspira, ou que se admira de alguma forma? Você tem alguma conexão, assim? Entendi. Então, isso da parte de autoria, assim, em cinema, é bem interessante, porque quando a gente está fazendo um filme, a gente está criando um universo para uma história específica. Então, ter coisas em comum com vários filmes, várias histórias diferentes, pode ser, né, por exemplo, a gente tem grandes diretores, que a gente vê uma grande, existe uma tipologia visual muito evidente, né, tipo o Tim Burton, todas essas, e o Wes Anderson também, mas, como direção de arte, como a gente está fazendo cada vez um universo diferente, uma tipologia visual, né, específica, que apareça sempre, pode acabar sendo, na verdade, um erro, né, porque não está, na verdade, ajudando a história, é a mesma coisa mais de uma vez, enfim, não é necessariamente a resposta certa. Eu acho que outras coisas, assim, a gente vê, né, na riqueza dos detalhes, no entendimento de espaço, na profundidade de espaço, no entendimento de, né, de camadas de informação, e todas essas coisas, a gente consegue ver ali a habilidade de um profissional, a habilidade, né, ou, né, inclusive, o treinamento de um profissional, né, então, eu gosto de, né, eu gostaria muito, eu tento sempre pensar nisso, de sempre, nos meus projetos, sempre ter essa, esse entendimento de espaço, de arquitetura, e de mostrar, mostrar a personalidade de alguém, mas, ao mesmo tempo, fazer com que aquele espaço seja visualmente interessante, e que as informações, às vezes, tem uma informação que ela é importante, mas ela não devia berrar, sabe, tem muito isso, é uma linha muito tênue, assim, do que o diretor de arte deve fazer para fazer com que aquele espaço seja real e ajude a história, e ser um exagero, entendeu? Então, quando passa daquele limite, aí já, eu acho que já perde um pouco a, né, qual que é a função da, da direção de arte, do cenário em si, que é criar um mundo que as pessoas acreditem, ou se as pessoas, em algum momento, elas se, elas percebem que aquilo está fora de contexto, ou que ela está, exagerou e berrou demais na sua frente, isso, para mim, é um indicativo de que aquilo não, não passou despercebido, e a ideia é que as pessoas, não passem despercebidas, mas que elas acreditem tanto, que, aham, assim, que ela tem um troço voando ali, e faz parte da realidade, sabe? Então, enfim, eu, eu gostaria de, né, eu quero que os meus projetos sempre tenham essa, essa, essa noção de espaço e de camadas de informação e, e de textura, eu gosto muito de textura e, eu gosto muito de ver como é que a luz, né, ela, ela, é, trabalha com texturas diferentes nas, nas paredes, em tudo, assim, eu gosto bastante disso e, enfim, eu acho que de ponto de vista do que trouxe do Brasil, tudo que tem a ver comigo veio, veio dali, né, eu, eu vim pra cá, estudei meu mestrado, mas a minha vida inteira eu cresci no Brasil, estudei no Brasil, fiz arquitetura no Brasil, design no Brasil, então as minhas referências são muito, é, são dessa formação, né, não tem muito, né, já, já faz parte de mim, né, então, é, eu gosto, quando eu procuro referências, eu procuro referências em, em lugares do Brasil, às vezes, e arquitetos brasileiros, e, é, eu já visitei o Projac, né, e também fiquei impressionada com aquilo, é muito legal de ver, assim, e a gente vê aqui as cidades cinematográficas, a gente vê elas, é, na Warner, nos estúdios, e são, são, são cidades padrão, assim, né, são padrões americanos, no caso, é, todas elas têm uma rua que é de Nova York, tem uma rua que é um pouco mais moderna, tem isso, tem aquilo, uma rua de casas, e o que o Projac, o que eles fazem no Projac é algo incrível, que eles, a cada novela, eles criam uma cidade cinematográfica nova, é um outro lugar, é uma outra parte do Brasil, é outra, outra coisa, assim, então, eu acho isso muito legal, é, não é uma cidade cinematográfica que está ali para sempre, ela está ali, durante aquele ano, e no ano que vem a gente vai construir outra parte, então, já teve, já teve, né, é, coisa medieval lá, já teve favela, já teve coisa, né, Salvador, Bahia, já teve tudo quanto a canto, eu acho isso muito legal, então, eu estou sempre olhando, eu sempre quero ver, assim, quais são as, as cidades que foram construídas agora, o cenário, eu sempre olho, assim, porque isso me, me inspira bastante também. É, aí, posso seguir aqui, Ivete? É, massa demais você ter falado do projeto, porque dia 18, eu acho, a gente vai ter o Jorge Moura, roteirista, que fez vários projetos lá na, na Globo, com a gente também, pelo CCM, mas, vai ser, a gente tem aqui a pergunta do, do Nicolas, que eu achei bem pertinente aqui, a 425, é, fico imaginando como deve ser trabalhar em sets com efeitos digitais, como os filmes do Fincher, é mais complicado ou mais prático? É, imagina que ele, que ele esteja falando de extensão de set, né? na verdade, deve ser mais assim, sobre, até os modelos que não, não, não são extensões, Tem modelos que são todos digitais, né? Então, eu acho que isso que ele quer perguntar, mas no geral. É, é, no caso do, do, do Mank, a gente construiu, praticamente tudo, a gente teve extensão de set, né? Então, a gente construiu, basicamente, a maior parte dos, a gente pensa assim, né? a maior parte dos shots, é, serão feitos em câmera, é, então, que teria o ator, e na volta, teria um set completamente construído, e nos, nas imagens gerais, que, por exemplo, aquela imagem que eu mostrei, teria extensão de set, então, a gente tenta limitar um pouco, porque é muito caro, fazer extensão de set, então, existe sempre, como eu falei, que tem que ter uma, um equilíbrio ali, entre os departamentos. É, na verdade, esses projetos grandes, eles são todos assim, sabe? Uma coisa que tem, que eu percebi que tem mudado, é que, assim que eu comecei, que eu, né, comecei no, nesses projetos grandes, parecia que tudo, que queriam botar, green screen, tudo quanto é canto, né? Tudo ia ser extensão de set, e, aos poucos, isso foi, aos poucos não, né? Mas, é, acho que assim, já faz um tempo, as coisas estão sendo adaptadas de uma forma que, que seja um meio termo ali, uma, né, uma, um equilíbrio que, que seja viável, para todos os lados, então, isso já é muito comum, sabe? É, já é muito, é muito comum, assim, a gente ter isso, sabe? É, ter algum tipo de extensão de set, pode ser em todos os sets, pode ser em alguns sets, então, isso já é muito, muito normal, assim, os projetos que já tem muito mais extensão de set, são projetos que são, literalmente, tipo, motion capture, que são, é, planetas macacos, por exemplo, tem muitos efeitos especiais, e, o Mandalorian também, que é um, esse seriado do Star Wars também, que tem outra tecnologia, então, isso aí são, são tecnologias novas que vão aparecendo, que vão sempre aparecer, alguma tecnologia nova, e, e daí tem outras complexidades, né, então, cada vez mais o, é, o departamento de arte está mais digital, e mais, a gente faz mais, mais, modela mais coisas, e coloca mais textura nas coisas, enfim, tudo isso, e isso envolve muita ilustração, envolve muito, muito 3D, muito, né, tudo isso, assim, e, mas depende do projeto, o Mank teve alguma coisa, mas não é o projeto que teve mais efeitos especiais que eu trabalhei, nem de perto, provavelmente o que teve mais efeitos especiais foi o Thor e o Godzilla, obviamente, tem um, tem um Godzilla no filme, mas, enfim, isso já, já é bastante, eu acho, mais complexo mesmo, eu acho que está vindo essa tendência dos, tipo, Mandalorian, que são projetos, tem uma tecnologia completamente diferente. Falando de tecnologia, agora achei bacana, porque você fez o Gemini Man, que tem essa pegada do Ang Lee com frame rate diferente, uma tecnologia nova do, para fazer essa duplicagem do Will Smith e tal, e eu acho que isso tudo implica no filme inteiro, né, que o filme ele tem todo um, uma sensação diferente, né, e eu vou emendar isso com a pergunta do Renan, assim, sobre essas novas tecnologias, alguma delas te influencia junto com outras mídias, né, outras artes, por exemplo, fotógrafos, pintores, do Renan Eduardo, às 4h23, aí ele pergunta aqui, Daniela, quantas referências você costuma trazer de outras artes para os seus projetos de cinema, seja por fotógrafos, pintores, etc., aí eu estou emendando, assim, né, com essa coisa das tecnologias novas, né, como é que, como é que isso, assim, chama a sua atenção, tem, por exemplo, games aí, que você fica, de olho e tal, essa modelagem de animação, por exemplo, alguma coisa que, alguma novidade que chama mais a sua atenção também? Eu gosto muito de animação, eu assisto qualquer uma que sair, eu vou assistir, porque eu adoro, e sempre me, me, me inspira muito, assim, esses universos que eles criam em animação, adoro mesmo, eu tenho muito interesse, inclusive, de um dia trabalhar com um projeto de animação, mas, olha, todos os projetos que eu trabalhei até hoje, as referências vieram de fotografia, de pinturas, de arquitetura, de, enfim, fotos de lugares no mundo, enfim, tem de tudo, assim, e isso, por exemplo, o Thor, né, a nossa referência principal, eram ilustrações de um, de um ilustrador da, dos comics, né, dos comic books do, da Marvel, então, era a nossa referência principal, e era, são ilustrações bem malucas, assim, então, sim, cada projeto, a gente, cada projeto, a gente tem um, a gente encontra umas referências, umas, né, inspiração em coisas diferentes, assim, eu gosto muito de olhar para a arte, olhar para a arquitetura, ver a minha casa, eu tô sempre, eu tento me rodear de arte, de livro, de, de imagens que me inspiram, e, e às vezes, às vezes, isso, não precisa ser necessariamente, né, eu posso, eu gosto muito de ir em museu, eu gosto, né, de galeria e tal, e às vezes você, você tá vendo aquilo e se sente inspirado, mas você vai lembrar daquele espaço de novo, muito, daqui a uns anos aí, quando você tá trabalhando em outro projeto, nossa, eu vi aquilo naquela galeria, então, isso que é, essa, você adicionar, essa, esse seu toolbox aí, de referências, né, é muito importante, isso pode ser, existem, né, hoje em dia, a gente não tá indo em museu, mas os museus tem sites deles, você pode ir e ver as obras de arte, exposições online, tem tudo, todo tipo de coisa, então, essas referências estão aí, e eu acho que sempre, pra mim, pelo menos, sempre ter isso, parte da minha vida, eu conseguir, eu ver isso, sempre me dá um, não posso não tá querendo, não criar uma coisa exatamente aquela referência que eu tô olhando, mas abre a tua, a tua mente um pouco, sabe, então, eu acho muito importante olhar de tudo, assim, foto, vídeo, mais filmes, seriados, animação, enfim, qualquer outra pergunta, tinha mais uma parte da pergunta? Não, se alguma tecnologia também, agora falando, por exemplo, do set digital e tal, que você tenha se, também se influencia, ou deseja explorar também? É, uma coisa que sempre, sempre, né, puxam esse assunto da parte da tecnologia, eu sou da opinião de que, é, a tecnologia, ela é uma ferramenta, é, o que, o que você vai ver, o que vai ser feito com aquela tecnologia, é a criação, é a arte, é, então, pra mim, é, tem, existe arte em qualquer tipo de, de jeito que você for fazer, né, pode ser, desde uma pintura à mão, até, uma coisa super tecnológica, de um, de um seriado super complexo, aí, com a última tecnologia, o que, o que eu presto atenção mesmo, é o que foi feito com aquela tecnologia, sabe, se a gente se impressiona, a gente fica, a gente olha, assim, e, e eu quero, eu gosto de olhar e ficar impressionado com aquele universo que eles criaram, e, e daí, eu gosto de saber como é que eles fizeram, qual foi a tecnologia que foi usada e tudo mais, mas, mas, em geral, eu tento focar na obra, na obra em si, não na, na ferramenta daquela obra. É, tem essa, tem uma pergunta que eu vou tentar dar uma adaptada nela, do, do Carlos Eduardo, que é, as 3h48 aqui, sobre essa questão da criação individual e coletiva, na direção de arte, assim, aí eu queria saber um pouco mais sobre a relação dos cabeças de setor, né, os chefes de setor com os outros profissionais, e como é que, como é que você, como é que é uma relação em sete, assim, para, porque isso é muito pouco abordado, nas universidades, daqui eu vejo, assim, então, assim, a relação em sete, para você, na cenografia, quando você chega num projeto, como é que tem essa, 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 essa ligação de você com o production designer, você com a direção, você com o tripé, né, com a tria de que você comentou, como é que isso funciona, e se, e se isso altera muito de projeto para projeto, de diretor para diretor, enfim. Sim, com certeza, ele, é, depende muito, né, é um, bom, filme, o cinema é uma, uma arte colaborativa, ela não é que nem pintura, que você está sozinho, você faz um, você pode fazer uma pintura, sozinho, é, é, cinema é colaborativo, ninguém, sempre existe, né, pelo menos, a maioria dos projetos que a gente conhece, são muitas pessoas que trabalham, como você falou, são oito minutos de crédito, é, então, é muita gente, e todas aquelas pessoas são essenciais para fazer um projeto terminar, para o projeto ser concluído, cada pessoa tem a sua função dentro do departamento, dos seus departamentos, né, e cada departamento tem seu chefe de departamento, né, como se, como qualquer tipo de emprego, a gente tem um chefe de departamento, uma pessoa que comanda, comanda a equipe, e, no caso, a direção de arte, né, do departamento de arte, é o diretor de arte, e é a pessoa que, que vai, ditar, ou pelo menos, botar, né, as pessoas que estão no departamento de arte, num caminho, do que a gente está tentando fazer, então, por exemplo, no MEN, que a gente, o diretor de arte era o Dom Bert, e, ele logo no começo, ele definiu as referências, do que a gente estava tentando fazer, então, a gente entrava no escritório, que é algo muito comum, em departamentos de arte, é, o escritório estava inteiro completo, né, rodeado por referências, e, todas em preto e branco, porque a gente ia fazer um preto em preto e branco, e, e a gente, né, a partir daquilo, quando você, né, quando dão um set para você fazer, você tem essa primeira conversa com o diretor de arte, e, né, o, né, no meu caso também, é, converso com as pessoas que trabalham comigo, conto, né, quando, ó, eu estou tentando, estou pensando que podia ser isso e tal, o que você acha, é um projeto colaborativo, é uma, um projeto colaborativo, né, que eu, pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar, e, e a maioria das pessoas, também, né, gosto de trabalhar, as pessoas, nós, as pessoas artísticas, a gente, ninguém gosta de ser, de ser, eu vou dizer isso, ser o, um robozinho para alguém, né, então, todo mundo, todos nós somos, né, criativos, e a gente quer fazer alguma coisa e tudo mais, então, quanto mais, é, liberdade a gente tem para criar alguma coisa e apresentar para o diretor de arte, mais a gente se sente feliz em fazer o que a gente faz, certo? E, e isso cria grande diferença entre projetos que você vai trabalhar, então, com o passar do tempo, a gente começa a definir, né, perceber quais são as pessoas que a gente gosta de trabalhar ou não, é, de acordo com isso também, tipo, de quão colaborativa aquela pessoa é, então, isso pode ser um diretor de arte, né, quando eu estou trabalhando como cenógrafo, mas pode ser também um diretor, né, então, é, mas existe uma, uma, como se fosse uma, uma ordem ali, né, então, como diretor de arte, se eu crio um cenário, crio um mundo, eu vou apresentar para o diretor, e a gente vai discutir, eu, ele e o diretor de fotografia, discutir se aquilo é, é viável, se é, era isso que a gente está querendo fazer, porque existe a minha parte, né, que é a parte de criação do cenário, mas eles, eles também querem, eles precisam definir se vai dar para, para, para colocar os atores lá, se era o tipo de shot que eles queriam fazer, se era o ângulo que eles queriam, então, isso tem que ser uma colaboração, porque se eu chegar e dizer, ó, eu quero dizer que seja assim, pode ser que não seja a melhor solução, para a tipologia de, de filmagem que eles querem fazer, então, tudo é muito conversado, assim, e, como qualquer outra, outro universo, qualquer outra, carreira, ou qualquer outro mundo, indústria, tem pessoas que são mais colaborativas que outras, e, e a gente vai definindo, assim, as pessoas que a gente quer trabalhar, as pessoas que a gente não quer trabalhar, tem gente que gosta de, de trabalhar com pessoas que, que sejam mais específicas, e digam exatamente o que querem, daí eles fazem exatamente aquilo, e tem pessoas que gostam de ter mais liberdade, então, é, a gente vai se encontrando, mas, é, também é importante aquilo de entender que, não só do ponto de vista de, ah, eles não, não deixam eu mostrar a minha voz, mas também entender que, a sua voz é parte de alguma coisa, não é só seu, então, o projeto não é só seu, então, a gente tem que, existe muito ego no mundo do cinema, então, esse ego, ele vem dos outros, não deixando a gente, a gente mostrar o nosso trabalho, mas, às vezes, eles podem vir da gente também, de achar que as pessoas têm que, querer aceitar a nossa, a nossa, o nosso, a nossa opinião, a nossa criação, de qualquer jeito, enfiar água lá abaixo, também não é assim, né? Olha, eu recebi aqui no, no private chat, que, que tínhamos mais nove minutos, e, enfim, vou perguntar para, para a Beth, porque eu tenho várias perguntas, eu estou borbulhando aqui, e, a gente, ainda falta, dez minutos, pela, pela disponibilidade que você falou, né? Ou, ainda, a gente, eu tenho mais uns, eu tenho mais uns dez minutos ainda. Tá, vou perguntar aqui para a Beth, se, se, já precisa encerrar a Beth? Porque, essa é a minha primeira vez fazendo desse jeito, que a gente sempre fez via Zoom, entendeu? Não, não, se ela tem dez minutos, vamos aproveitar, né? Eu, eu só queria, eu só queria elogiar, o teto dela, o teto da casa dela, porque, porque, na verdade, é uma, é de uma coerência, é de uma beleza, assim, é muito legal, e, na verdade, a gente, em pandemia, nós estamos tendo aula, dando aula, com as pessoas com fundos, os fundos são muito precários, né? Todo mundo está, né? Tadinho, as pessoas, tem de tudo, tem de tudo, e é, é o que dá para si, é onde dá para pôr o computador, é onde, né, onde é possível, incrível, então, normalmente, a gente trabalha com fundos muito pobres, então, é uma alegria ver um fundo, que funciona, assim, cenograficamente. Ai, gente, eu trabalho com isso, né? Imagina só, se eu viesse aqui com uma parede branca atrás de mim, é meio complicado, mas, mas, uma coisa que, puxando esse assunto, muito obrigada pelo elogio, é uma coisa que eu queria falar, é uma, é, isso, eu mudei para esse apartamento durante a pandemia, e tudo que eu fiz nesse apartamento, eu fiz durante a pandemia, então, eu tive muito tempo livre aqui dentro, eu estava dentro de casa, eu fiquei dentro de casa 99% do meu tempo, durante esse último ano, e, então, eu fiz, eu acho que é importante isso, e eu tento sempre fazer isso, mas a gente criar o nosso espaço, e arrumar o nosso espaço, ele pode ser o nosso quarto, pode ser a casa inteira, pode ser o que for, a gente, ou até o espaço de trabalho mesmo, a gente montar ele de uma forma que ele nos, nos, nos inspire, então, alguém falou isso, ah, falou, ah, quais são os tipos de coisas que te inspiram, se são fotos, se são, é, é, não sei o que ele falou, foto, pinturas e tudo mais, eu, eu me, me inspiro com livros, e me inspiro com imagens de, de arte e tudo mais, então, eu coloquei arte na minha casa, tem arte, tem desenho, no banheiro tem coisa, e, porque quando eu vejo essas coisas, elas me inspiram, me inspiram, de uma forma criativa, e, e me, me fazem bem, me fazem, fazem eu me sentir feliz, eu gosto de ter, né, eu mato plantas, mas eu aprendi a cuidar de planta na pandemia, então, eu comecei, tenho algumas plantas na minha casa, e são coisas que eu, que me fazem feliz, a gente tem que fazer isso, sabe, e isso pode ser, não precisa ser algo super caro, super complexo, pode ser algo que você imprimiu, colou na parede, sabe, o que importa é que te faça bem, que te traga felicidade, que, e que você começar o teu dia, vendo alguma coisa que, que te inspira, e no meu caso, são, são pinturas, são imagens, são livros, são desenhos, eu tenho uma parede aqui, que tem desenhos técnicos, enfim, bem coisa de arquiteto, mas são coisas que me inspiram, eu acho muito legal, sabe, então, cada um tem a sua, cada um tem o seu, né, o meu é esse, pode ser que de outra pessoa, seja outra coisa, tem uma pessoa que gosta muito de videogame, talvez seja uma parede de, de poste de videogame, não sei, sabe, então, o fato do, do ângulo de visão, ser outro, quer dizer, para você olhar para cima, você teria que estar deitado, você previu uma, uma coisa para se deitar, para olhar para cima, ou não, ou é uma, é para se ver, é para se ver do canto do olho. Então, eles foram colocados de forma que eu fico sentada no sofá da minha sala, e se eu olhar para cima, eu vejo elas ali, é, mas eu tenho também um, é, o que é o nome disso, meu Deus, um tapete, gente, um tapete no chão, que eu gosto de ter um tapete muito confortável, e um monte de almofada no chão, e se eu deitar no chão, eu também, é isso que eu vejo, e é a minha parte favorita da casa, então, eu organizei para mim, organizei, fiz do jeito que seria confortável para mim, a minha casa, minhas regras, então, para mim, na minha casa pode ter uma almofada no chão, é, é isso aí, na minha mãe não, mas na minha casa pode. Podemos aí, encerrar, né, Gabriel? Pediram para eu mandar um beijo, manda um beijo para a minha turma de cenografia, um beijo para a turma de cenografia do vídeo, olha, eu fiquei encantado, foi uma live maravilhosa, queria ficar muito mais tempo, enfim, fiquei pensando várias coisas, como a gente trouxe aqui profissionais também que estão fora do Brasil, como Antônio Campos, Rodrigo Teixeira, falar sobre esse intercâmbio um dia com você também, ia ser muito, quem sabe, né, num futuro próximo, quem sabe, todos aqui, né, no Brasil, aqui, para a gente conversar na PUC, enfim, foi incrível, é, a gente já, infelizmente, vai ter que acabar, a gente tinha mais uma pergunta da Camila, seria a última pergunta, se você tiver com urgência, ou a gente pode... É a pergunta que eu estou olhando aqui, eu também quero responder. É a última, 4h47. Exatamente. Eu estava olhando, eu falei, não, a gente tem que responder aquela ali. Então, falando, falando, eu já vou agradecer, a sua disponibilidade, foi fantástico, e vamos acabar com essa pergunta, que é bem pertinente, bem bacana, assim, de se falar, enfim, como é ser mulher, no meio ainda muito machista, inclusive, com todos os indicados do Oscar para direção de arte, foram homens, aí. Pois é, sim, é um mundo muito machista, é um meio bastante machista, cinema é assim, e assim como várias outras, várias outras indústrias, né, é, realmente, o chefe do departamento de arte do Men, que era um homem, era o Don Burt, e o jeito que funciona a indicação ao Oscar, geralmente é indicado o diretor de arte e a decoradora, né, o decorador, o decorador. No caso do Men, que a decoradora era uma mulher, a Jane Pascal, e ela, foi ela que falou, inclusive, ela foi lá e pegou a estatueta para a equipe toda, e ela que representava, ela representava a parte de decoração da arte, e ele representava a parte de direção de arte. E, é, realmente é muito, infelizmente, ainda é muito comum de os chefes de departamento ainda serem, serem na sua maioria desses projetos muito grandes serem homens, e acontece muito dos departamentos serem, né, tem cada vez mais mulheres envolvidas e tudo mais, às vezes pode até ter mais mulher num projeto do que homem, aqui, mas a diferença também está na posição daqueles, dessas pessoas, né, que os chefes são os homens e as outras posições são as mulheres, e isso, a gente pode ter 50-50 e não ser justo ainda assim, né, então, isso ainda precisa, tem muito caminho para a gente percorrer, é, eu tenho tentado, tentado cada vez mais me, é, trabalhar com mais mulheres, eu acabei de trabalhar com uma diretora de arte mulher de um projeto grande, e talvez vou começar em outro, com outra mulher também, eu tenho tentado isso, é, há uns anos atrás, a Hannah Bleacher, né, ganhou, é, melhor direção de arte no Pantera Negra, então, a gente tem, tem, né, tem várias diretoras de arte aí que estão muito renomadas e tudo mais, mas é o, é um mundo muito machista, né, acontece tanto dessa forma até com um pouco de, às vezes de, de duvidarem da capacidade de uma mulher, é, e simplesmente considerarem que aquela capacidade é óbvia num homem, isso acontece muito e eu vejo isso no meu trabalho, inclusive, no que eu faço, assim, de perceber essas coisas, sabe, de olhar assim, hum, e, inclusive, em conversas com o pessoal de construção e tudo mais, de, eu sou, eu não sou, não apenas sou uma mulher, eu sou mulher jovem e sou uma mulher com sotaque, então, brasileira, então, algumas pessoas a gente vê que a primeira, a primeira reação é dúvida, a primeira reação é duvidar que eu sei o que eu estou fazendo e, e, e eu tenho que sempre estar me provando e isso é muito exaustivo e eu acho que isso só as outras mulheres conseguem entender o quão exaustivo isso é, porque um homem entra num lugar e ele começa a fazer o trabalho dele e é considerado que ele sabe o que ele está fazendo e às vezes ele nem sabe o que ele está fazendo mas é considerado o que ele sabe a mulher já é considerada que ela não sabe então a gente tem que a gente tem que estar sempre se provando e isso cansa demais então eu já trabalho aqui faz mais de cinco anos e ainda assim eu tenho que estar me provando o tempo todo para um monte de gente, entendeu? e então isso eu tento sempre puxar eu gosto sempre de falar isso em todas as conversas que eu tenho para falar isso para dizer que isso é uma realidade que isso existe e eu tento também sempre puxar outras mulheres junto comigo e ajudar eu ajudo qualquer aluno mas eu tenho um carinho enorme por essa ideia de tentar trazer outras mulheres para onde eu estou e enquanto eu subir eu subir com outras meninas com outras mulheres comigo e eu acho e a única coisa que eu que eu gostaria era que elas fizessem a mesma coisa depois que elas chegassem em algum lugar elas puxassem outras mulheres junto com elas e é assim que a gente vai aos poucos conquistando mais espaço e espero que as coisas só progridam, né? Foi incrível agradecer de novo e falar aí para todo mundo para todo mundo seguir a Daniela é é arroba Daniela Medeiros no Instagram é isso, Daniela? Daniela Medeiros underline, é underline dá uma olhada no site deixa eu ver aqui o endereço é danielamedeiros.com isso e é isso foi um prazerzão o prazer é o meu, gente muito legal foi muito gostoso de conversar com vocês muito obrigada obrigada pelo convite muito obrigada por você ter assim uma equipe muito legal vocês são muito simpáticos também então eu agradeço bastante foi muito bacana valeu falou um beijo um beijo, gente tchau, tchau tchau tchau, pessoal obrigada